Diferente de tudo que você já viu, criatividade em primeiro lugar Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Toma sequência de vapa na tia, de quatro, de quatro Toma sequência de vapa no cu, fica de quatro Toma sequência de vapa na tia, de quatro, de quatro Fica de clica de quatro e pai, é bola pro pai, a novinha vai Ser sério, ser sério, pai, é bola pro pai, a novinha vai Ser sério, ser sério E o movimento que ela faz deixa RN taradão Vem novinha, jogou com o sedão Diferente de tudo que você já viu Criatividade em primeiro lugar Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro 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 Fica de quatro Fica de quatro Toma sequência de vó, bonitinha Só uma sequência de vó no cu Tica de tica de quatro Toma Tica de tica de quatro Vai, na bola pro pai Vai, novinha, vai Você é certo, você é certo, vai Na bola pro pai Vai, novinha, vai Você é certo, você é certo E o movimento que ela faz Deixa R.N. taratão Vem novinha Jogou, você tá Rebola, 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 rebola Jogou, você tá Rebola, 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 rebola Jogou, você tá Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Jogou, você tá